Tô querendo você Tentos ouvisos por aí, você querendo o meu Tentos olhares me olhando e eu querendo o seu Olá meus amores! Aqui é a Téia Medeiros e está começando mais um vídeo no nosso canal Então meus amores, o vídeo de hoje é 5 coisas que você não deve fazer no primeiro dia de aula Então espero que vocês gostem, deixe seu like, se inscreve aqui no meu canal Ativa o sininho porque o Youtube tá com um problema de De ficar enviando notificações Então se você já foi inscrito no meu canal e não tiver recebendo notificações Você vai lá, desativa o sininho e ativa de novo Porque acho que assim vai resolver o problema Então vamos lá, eu tô de fardamento escolar do ano passado Quem sabe eu já acabei o terceiro ano no passado E é o único fardamento da escola que ainda eu tenho Que é a farda do terceiro ano E aqui eu vou dar 5 dicas negativas Que você não pode fazer na sala de aula A primeira dica é Contar fofocas sobre Suas férias Então vamos lá Então amiga, minhas férias de 2016 Eu fui pra Nova York Nova York, depois foi pro China Depois fui lá no Canadá Porque eu queria conhecer o distribuidor Depois eu vim pro Brasil, amiga E as suas férias, como é que foi? Foi bombaste igual a minha? Tu ficou aí em casa assim, relaxando de boas? Amigas, minhas férias Olha, minhas férias eu fiquei em casa fazendo várias nadas E não fiz nada demais Se eu sair, fui daqui pra uma piscininha ali Um parquinho aqui Uma praia perto de casa Porque amiga, como é que eu vou sair sem dinheiro, amiga? Homem, se a pessoa tivesse dinheiro Eu já tinha ido até pro Amazonas Lá pra Europa Mas sem dinheiro A pessoa tem que ficar em casa mesmo, amiga Então, meus amores Nada é de ficar se amostrando Porque você viajou pra um canto E ficar passando na cara As suas amigas Que não teve condições de viajar E etc E eu acho isso muito feio Então, por favor, não façam isso Não adianta você Querer humilhar ninguém Então não faça isso Dica 2 Contar fofocas De pessoas Que estudavam aqui no college Estudavam aqui na escola E etc Fofocadas na vida dos outros, né? Então Amiga Tu tá sabendo Que aquela menina lá No segundo ano Aquela menina lá Aquela moreninha Do cabelo Tuinho É aquela mesma, amiga Amiga, eu não gosto daquela menina Amiga, eu não sei o que tem Aquela menina Mas eu não suporto ela, amiga Amiga, eu sou capaz de matar Aquela menina Com a faquinha de serra Ou com a lixa de unha Porque eu não suporto ela Amiga, somos duas Eu também não suporto aquela menina Uma menina metida, amiga Ela se acha Qual a cola do deserto Mas, menina Aquela menina é metida Amiga, vamos parar De falar da vida dos outros Porque, tipo, já deu por hoje, né? Vamos prestar atenção na aula Então, meus amores Não fique falando da vida dos outros Isso é feio Você não gostaria que o povo Estivesse falando da sua vida Então, não faça isso Isso é ridículo Você ficar falando da vida dos outros Se a menina é feia Se a menina é isso Se você tem alguma coisa com a menina Fique pra você E você que tá indo pela conversa dos outros Só porque sua melhor amiga Não gosta da menina Você não gostar Olha, eu acho isso Que você não tem opinião própria E nem atitude Porque Se você não gosta da menina Você fala com a sua melhor amiga Amiga, olha, eu não gosto da menina Mas, amiga, eu não sou obrigada A não gostar dela, amiga Porque ela não faz nada comigo Então, você tem que conversar Com a sua melhor amiga Sua BFF Então, é isso A terceira dica Se amostrar porque comprou Um material escolar Mais caro do que a amiga Ou É que comprou em outro local E etc E se amostrar, então Então, vamos lá Amiga, você não sabe O que eu comprei Esse ano De uma cereal escolar Amiga Eu comprei um caderno Um estojo Tudo novo Menina Olha, comprei Na loja Mais cara De Marcel Olha Quando eu vi Esse caderno Da menina Amiga Eu fiquei apaixonada Por esse caderno Olha, amiga Ele é capa dura Tem esse negocinho De colocar treco Colocar folha Amiga Tem folha E etc Amiga, eu amei Esse caderno Amei de paixão, amiga Amiga, também comprei Esse estojo aqui Laranja Comprei várias canetas Porque tu sabe, né, amiga Eu não sou menina De ficar andando Com uma caneta só Eu ando com várias canetas Amiga Porque, amiga Já ouviu assim Uma falha Na hora do Enem Eu tenho outra, né, amiga E é isso, amiga E você comprou o que, amiga Comprou o que De material escolar Minha Mostra Seus barbados Desse ano, amiga Amiga Eu comprei meu material Todinho Mas foi só uma caneta Um lápis Uma borracha Uma lapiseira E um caderno Não, porque, amiga Eu gastei o meu dinheiro Todinho, amiga Todinho No réveillon E agora eu tô, amiga Não tenho dinheiro nem Pra comprar uma folha Quarto É Ficar passando Foto Na aula Amiga Vamos tirar a foto Amiga Posso estar no Snapchat No Instagram Que hoje é nosso Primeiro dia de aula Vamos, amiga Vem tirar uma foto Comigo, amiga Olha Que babado Olha esse banho, amiga Esse banho é muito lindo, amiga Amiga Eita, amiga Ele me respondeu, amiga Amiga Olha, amiga Vamos tirar a foto Tu vai ficar aí, né Mostra que eu não vou postar Nenhuma foto No dia de aula, né Depois vem reclamar Que não postou a foto Esse ano Último ano Da gente Você não tá postando foto Eu não digo nada Depois Ô, Thay Se o professor Te pegar Mexendo nesse celular Thay Essa suspensão Não acerta Eu não tô falando nada Eu não tô falando nada pra você Se o professor pegar Você mexendo nesse celular Tu vai pra coordenação No primeiro dia de aula Vai ficar marcado o ano todinho Eu que não vou tirar a foto Nem pegar meu celular Pra levar a suspensão Esse ano Esse ano eu quero ser uma aluna Exemplar Não vou na coordenação Nenhum ano Nenhum dia Só se for pra pedir Pra diretora me liberar Porque eu tô com dor de cabeça Mas fora isso Eu não vou na coordenação não Se tu quiser aí Tu vai Porque eu não quero ser um exercício Esse ano não Esse ano eu tô dizendo Que eu vou prometer pra Deus Depois de 20 mil promessas Que eu vou ser uma menina estudiosa Então eu tô Tô cumprindo o primeiro dia de aula Amiga Para de ser bem Se o professor Nem vai nem otário Que tu tá mexendo no teu celular Tu vai ficar aí otário Esse ano Eu tô olhando Não digo uma coisa Que tu tá estudando agora No começo do ano Mas daqui uma semana Tu não tá nem pegando Mas nesse caderno Amiga Eu mesmo não Eu vou ficar aqui Nas minhas redes sociais Vou olhar aqui O meu Instagram Meu Facebook E meu Snap Tu fica aí, viu? Porque tu é beijo Eu não sou não Vou continuar tirando Minhas fotinhas Pro Instagram E etc Se você quiser Ficar aí, fim Tchau Ô Tainara Você tá mexendo no celular? Eu, professor Eu não tô aqui Estou estudando Geometria analítica, né? Olha Tô aqui Projeto celular Luciano Não tô mexendo no celular Não, ué Eu tô estudando Que eu quero passar De ano direto Esse ano Sem ir pra recuperação final Só tô estudando Tainara, eu vi Que você tá mexendo No seu celular Tainara Pense o material E fora da sala Eita porra No primeiro dia de aula Já vai eu Me embora Da sala de aula Por causa de um professor Que diz que eu tô mexendo No celular Falou Esse ano E o resto Se foda Vamos embora Amiga Cheguei Amiga Tu já viu Que eu tô malvada Nessa escola Esse ano, né? Eu passei novos Contatinhos Amizades Contatinhos E etc Amiga Entre que esse menino aí Você nem o nome dele Tu sabe Amiga Tu já faz amizade Amiga Porque eu não fiz O papo assim Ô menino Como é teu nome, hein? Meu nome é Tainara Tudo bom? Tu é novato, né? É porque Eu queria fazer Amizade com tu E é Tu foi de que escola? Ah, tá Tá, tchau Então, meus amores Não façam isso Não assustem Seus amiguinhos Porque não sai recorrendo Não seja doido Igual a mim Então eu sou pirada mesmo Pra fazer amizade Eu saio gritando assim Na escola inteira Se eu não conheço Uma pessoa Tô na escola Eu fazendo Oh, eu sou uma Tainara Tudo bom Algumas pessoas Chegam a se assustar Com o meu jeito Mas é o meu jeito mesmo Estão meio loucas assim mesmo E vocês já Pra ver pelo vídeo E esse foi o meu vídeo Meus amores Um beijo Me se inscreve aí De se inscrever aqui Nos canais Dos parceirinhos De outubro Eles que estão me ajudando Aí no começo do canal Vou deixar aqui Na descrição Em outra Se você quer ver O ponto positivo De estudar Nesse 2017 Maravilhoso Que eu não estou estudando Eu posso fazer esse vídeo Pra vocês E é isso Beijo